Senhor Jesus, queremos hoje, Pai, não apenas a tua unção, mas uma porção dobrada. Vem tirando o Senhor, adoro o corpo. Vem Jesus, ele é viagem de acabar hoje. É saindo a tua unção, Senhor, entregando o dono de Espírito, olha isso. Levanta aquela boda e canta. Começa, Senhor, a mudar o ambiente. Começa a enxerar a tua glória. Começa a enxerar o teu poder. Recebe, 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 recebe. Levanta aquela boda, levanta aquela boda, levanta aquela boda, levanta aquela boda e canta. Recebe poder, recebe renova. Deus tá dizendo hoje, ele é boda e canta. Vou eu renovar a gente que sabe, não sabe. Vou eu renovar a gente que estava parado. Vou eu renovar a história, o meu boda acabando a casa. Olha a boda e canta, recebe, que é lindo. Recebe, 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 recebe. Olha aí a primeira porção do meu poder. Olha aí, olha aí a primeira porção do meu poder. Olha a boda acabalada, olha a boda e canta. Recebe, 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 recebe. Olha aí a primeira porção do meu poder hoje nesse lugar. Olha o cara, porque sou eu Deus. Eu tô dizendo, levanta a tua cabeça. É o além do teu coração. Seja cheio, cheio. Outro modifications. Olha a boda pro teu corpo. Olha a boda e canta. Olha a boda e canta. Pai, eu vejo braças de fogo aqui na cabeça dela. Eu vejo braças de fogo na cabeça dela. Olha a boda e canta. Olha a boda e canta. Eu estou te chamando para a nação Estou te chamando para a nação Olha só Eu falo, Deus Nós vamos fazer um culto para o Senhor Aí você olha Tem cinco pessoas E mesmo assim a gente fala assim É Deus está fazendo Tudo isso Para um encontro com uma pessoa Às vezes o trabalho daquele Um monte de gente daquele E a gente fala só isso Não, tudo isso para alguém Tudo isso Para Deus falar com uma pessoa Tudo isso Para Deus trabalhar na vida de uma pessoa Porque Ele está dizendo Eu movo os céus Eu movo terra Pra ter acabado é canta Pra marcar-se por um dia Pra mudar a tua história Então eu chego